Ô, Manu, e a questão que você foi, que você já fez novela, Malhação, enfim, você fez outra novela antes da Malhação, né? Fiz em família e fiz Malhação, logo depois. Tá, e Malhação era pra você fazer uma participaçãozinha e no fim você fez até o final, né? Foi, foi muito legal. Era uma temporada muito legal, que era Malhação Sonhos, né, que tava assim, já tava fazendo muito sucesso. Quando eu entrei, era uma temporada de tremendo sucesso já. Existia a Academia de Música e a Academia de Luta. Então eram dois núcleos muito legais, assim. Não era, não se passava na escola que eles estudavam, era nessas duas academias. Foi essa que a Gabi fez também? Foi, foi que a Gabizinha fez. Ai, é verdade. Beijo, Gabi, te amo, tá? Saudades. Saudades não, né? Te vi ontem. Saudades não, né? Não aguento mais. Saudades não. Bom, eu sim. Beijo, Gabi, saudades. Tá, e aí como é que foi? Foi essa temporada. Foi um convite, foi você que foi atrás, porque, né, você vai atrás. Cara, eu acho que a Gabi me indicou, viu? A Gabi já tava lá dentro, eu lembro que ela falou meu nome. Então a Gabi teve muito papel nisso, mas o produtor de elenco, o Fábio, ele me conhecia. E ele me ligou, eu tinha acabado de sair de Em Família, e ele falou Manu, eu queria muito te chamar pra essa temporada de Malhação, porque tem tudo a ver com você. Só que você tava na outra novela. Agora que você saiu dessa novela, eu queria te chamar pra entrar como uma participação. É uma participação pequena, mas legal, porque você vai separar o casal protagonista. Eu falei, meu Deus do céu, porque era um casal muito querido. Mas fui que fui. Era uma vilãzinha, mas uma vila muito engraçadinha, muito ácida, assim. Foi muito legal fazer. Só cara. É, é do jeito que eu gosto. Cáscara. E daí foram três meses, e a personagem fez sucesso, assim. E os autores gostaram muito também do desempenho dela. E dela voltou, e depois eu fiquei nove meses. Então eu acabei fazendo quase a temporada inteira. Caramba! Foi muito legal. Gente! Chocada! E acho que tá reprisando agora. Não sei se já acabou, mas tava reprisando. E você gravava de segunda a sábado, né? É isso? Gravava. É, segunda a sábado. Aí mudou pro Rio? É, eu não era protagonista, né? Então eu gravava um pouco menos, assim. Eu tinha mais dias livres. A galera que era protagonista ali, tipo, a Isabela, o Rafa, o Arthur, eles gravavam muito, assim. Era bem puxado. Era bem puxado. Obrigado.